Como Chegou Tão de repente Como um tiro fatal Quando nós estamos juntos Tudo é tão natural Eu sinto arrepio E não sei porquê Quando eu olho nos seus olhos Eu não sei o que fazer Mas queria te dizer Que a gente se completa Duas metades Eu e você Só de olhar você Sinto o peito queimar Quando você sorrir Meu mundo volta a iluminar Seus olhos cheios de Estrelas a brilhar Sobre constelações Vou flutuar Minha linda Joia A brilhar Você Vou voar Sonhar sem parar Minha linda Joia A brilhar Você Vou voar Sonhar sem parar Seu toque suave Como a brisa do oceano Juntos o horizonte Observando Depois do pôr do sol Surge o brilho do lua Vou na imaginação Não quero acordar O seu olhar me encanta Eu fico paralisado Bagunça minha mente Eu só penso na gente Você me traz a paz Eu sempre quero mais Tentando entender O que é que você faz Pra me ter em suas mãos Faltava só você Pra completar meu coração Eu quero viajar Como se fosse o mar E pelas ondas do seu corpo Eu vou navegar Brrrra Só de olhar você Sinto o vento queimar Quando você sorrir Meu mundo volta a iluminar Seus olhos cheios de Estrelas a brilhar Sobre constelações Vou flutuar Flutuando com você Seu cosmos me faz acender Mesmo não sabendo onde está Vou seguir sua aura Só de olhar você Sinto o vento queimar Quando você sorrir Meu mundo volta a iluminar Seus olhos cheios de Estrelas a brilhar Sobre constelações Vou flutuar Minha linda Joia a brilhar Você vou voar E sonhar sem parar Minha linda Joia a brilhar Com você Vou voar E sonhar sem parar Minha linda Joia a brilhar Com você Vou voar E sonhar sem parar